Música Ele é agitado, né? Ele não pode ouvir um barulhinho que ele já agita Música Música Quetinho, meu filho, quieto, quieto Você quer deitar um pouquinho? Não? O que você quer fazer? Não, não, você bateu a unha aqui mesmo, hein? Que garçom Nossa, meu filho Por que você fez isso, meu amor? Eu queria poder ter tudo junto, sabe? Eu fico tão preocupada com eles Tipo assim, eu sair e eles brigarem Não pode não sair, né? Pode sim Porque, assim, tá fácil Pra eu sair Fazer um curso Não, pra eu toda vez que eu sair Eu tenho que deixar alguém aqui Deixar alguém aqui Mas, em geral, nunca sai, né? Então, aí é Normalmente, quando eu vou fazer curso Assim, eu vou tudo sozinho Aham Aí nunca vai pra vocês Dificilmente Eu viajei agora em maio Aí eu fui com minha sobrinha É Ah, geralmente não vai com os cachorros de jejum, não Tremé é difícil Oh, no Eu venho pra cá Ô, ele é esse? Ô, meu Deus É porque ele tem que ver quem tá entrando E quem tá saindo Quem tá entrando, tá saindo Teve um dia que eu fui ao culto de manhã Aliás, duas vezes A última vez Isso foi o tempo de um culto Os cachorros conseguiram abrir essa porta aqui O Noah abriu a outra porta Mataram a Julinha A Julinha era o quê? A Julinha era uma cachorrinha que eu tinha, filho da Julieta E olha pra você ver Mas o problema é que quando solta Noah e Jó Eles ficam assim Vocês viram um pouquinho? Eu acho que não peço desse cachorrinho Mas no cachorrinho daquela mata Aí, ô Nossa, minha filha Cheguei aqui e ela tava morta aqui, ó E o tempo, assim Do culto De nove e meitinho Normalmente eu não saio mais que isso Quando eu vou sair, assim Ou vou à casa da minha mãe Alguma coisa A Fernanda fica aqui pra mim Ó, a Fernanda Mas normalmente a Fernanda fica aqui Olha aqui, gente Pra olhar é de lento Não, e eles jogam o corpo todinho Agora é isolante, né? Graçado Aí você podia dar banho no Ariel Que depois a gente vai tosar o Ariel Não, não Agora elas vão acabar de tosar ele É, porque depois nós vamos tosar o Ariel E eu tô doida pra vocês verem a América Chama Janis Joplin Ah, que chique Ou ela é bonita demais O Ariel é chique, revolucionário Ela é muito bonita Vocês vão ver que beleza dela Ela é muito mais gorda que o Noah Uma patola, assim América, que você vai achar É bom que vocês estão vendo um monte de raça diferente Que normalmente vocês não iriam ver Igual hoje Eu nem tinha avisado Ele chegou com ela aqui Eu falei Nossa, que bom que as meninas vão poder ver Quem trouxe foi aquele rapaz lá de salão? Não Não É o dono dela mesmo O cliente Porque naquele dia Aquele rapaz trouxe, né É o American, né É o American Bull É Esse é um pouco diferente As duas ali Eu acho que as duas precisavam ficar juntas De tanto que elas gostam Mas assim Nossa Eu tô vendo a hora que eu vou ser expulsa dessa casa As duas vão em casa Hoje 5 e meia da manhã Eu tava aqui embaixo Eu tô vendo a hora que eles vão me mandar embora daqui Aí desceu eu e o Geraldo Aí porque a hora que eu desço com os cachorros fazer xixi Me afilei e acabou Eu acho que pode descer com as duas Essa aí já tem que lavar que é o terror Você coloca a Mônica Ternari na Meu filho, tudo você quer ver? Um pouquinho Quer, ele é terrível, né Esse aqui pra tu usar sozinha Não tem jeito Nossa, sim Não tem jeito Ah lá Que tipo assim Ele se joga mesmo Vem cá, Lu Mas a sorte que ele não morde, né Ele é um bom cachorro Só que ele é tipo assim Muito curioso Olha lá Percebe-se, né Meu filho Percebe-se Aqui já tá bom Tá bom, né Ele não fica Tem que ficar segurando mesmo Depois você pode passar aqui também Foi até bom a gente fazer essa tosa Vocês vão treinar Treinando muito máquina Semana que vem Aí você vai tosar a princesa Tá Aí já vai deixar ela tosando mais Esses dias Sim E aí semana que vem Eu faço Você faz Agora vem Vamos ver se ele faz assim Você faz Vira de cá Assim Se você ficar de cá Vai ficar melhor Você fazer esse movimento Que aí você vem No sentido da máquina Depois você pode fazer Isso aqui tudo Meu Deus Que bocão Oi, meu amor Ele escuta a porta Deixa eu chegar Se eu chegar a sua cabecinha Pra cá Deita a cabecinha Assim Assim Olha que gracinha Que lindo Esse pedido É esse aqui Pode tirar É, esse aqui a gente vai tirar Porque a gente Olha essa outra máquina A outra não tá que não Você fala máquina É Se você quiser pegar Você pode fazer Na orelhinha Nossa Olha que coisa mais bonita Mamãe É Ô menino bonito Pronto 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 Noa Calma Calma Tá só raspando a barriguinha Tá? Tá só raspando a barriguinha Viu? Vai poder cortar mais a unha dele Ele não quer Ele tá tacando na carinha Noa Vamos ficar tranquilos Meu amor Vamos Noa Corta aqui Corta esses pelos Aqui ó Você vai fazer assim Tem que deixar um pouquinho Noa Olha Quem chegou É ela que chegou Meu bem Vira ele aí pra mim Assim Você tem que puxar a pata dele Isso Aí aqui A gente tira um pouquinho também Tá muito cabeludo Tem que deixar um pouquinho De fio Pra direcionar o jato De xixi Eu pegando e fazendo né Não Mas tem que ser pra não poder ver né É Mas tem que ser pra não poder ver né Não tem que ser pra não poder ver né Não tem que ser pra não poder ver né A gente tira um pouquinho Não tem que ser pra não poder ver né Tira um pouquinho Eu acho que aquela roxinha Tá cortando mais que essa aí Depois você olha a lâmina Assim tá quente Calma, calma Sempre testa aqui Mão de braço Aí depois você pode tirar aqui Pra fazer a inserção dessa pelagem nessa Tá Porque como a gente decidiu tirar tudo, né? Uhum Aqui tá bom? Ou vou tirar mais? Vai tirar desse lado aqui Só de cá Uhum Então vamos pegar a outra Tá vendo? Ela não tá cortando Não tá cortando, né? Deixa ela separada, então Uhum Aí, Betana Pode tirar esse espelhinho aqui? Aí, vamos pegar aqui A boa eu acho que ainda é a outra A outra eu não achei Ah, não Olha ela ali no chão Ah, não Pode tirar aqui? Pode Você vai fazer isso aqui, ó Você nunca pode passar ela assim Você vai só passar assim Pra ir tirando os espelhinhos, tá? Só cuidado com essa prega Ô, Betana, ele tá sem apoio aqui Ah, peraí Isso Porque ele vai andando Ele vai andando Pensou vocês fazerem um desse lá assim? Vocês já imaginam? É legal Falei com você Não, não diga que eu quiser lá Vocês me mandam foto, viu, gente? Vou mandar foto Aquele primeiro material lá Vai ajudar muito vocês Que tem todas as partes Que vocês fizeram ali esses dias Uhum Acho que aqui não precisa mais, né? Eu acho que não Vamos fazer aqui Que ele tá nessa posição Vou tirar esse aqui pra você Olha, olha Olha Noa Noa E o moço da porta Vocês conseguiram contar? Pede a Lídia pra ligar pra ele Porque a porta soltou Dá o quê? Como assim, André? Como assim, André? Ah Pois é, porque a porta soltou ontem de novo Esse telhinho aqui pode tirar também? Esse aqui pode tirar Só aqui o tupete Que não, né? Você não vai tirar Hoje ele tá agitado? Tá Nem começou o dia E ele tá desse jeito Ontem ele tá um pouquinho Ontem ele tava mais Deixa eu ver se eu deito ele Pra você fazer essas terninhas Peraí, Jo Noa Peraí Opa Aí você vem pra cá Tá vendo aqui que tá mais peludo? Você vem Tirando Eu vou ficar de lá segurando Pra ver se ele fica Calma Noa Noa Nem começou o dia Hoje ainda Que menino bonito É Você tem que ficar bom Tá Aí você já pode passar pra Vai ter que esperar ele virar Hoje ele tá agitado Calma, Anô Vou passar na barriguinha dele também O Bepantol Que talvez ele possa expulsar Quando vocês fizerem carinha Vocês já falam pro cliente Passar um Bepantol ou um Pagoloss Tá Porque pode acontecer do cachorrinho Bater a unha e Irritar, né? Irrita mesmo Pode tirar mais aqui, ó Não, ele é impressionante Ele nem pisca Pisca não A Edilene vai dar banho No Ariel No Ariel Enquanto isso Ele é tosa também, né? Ele é tosa Eu tô fazendo mais tosa Pra você poder pegar mais tosa Aí nós vamos fazendo o Dior O que ficou faltando Enquanto o Ariel toma banho Então Aqui se você quiser ir passando assim, ó No sentido do fio Só pra ajustar Calma, calma, calma Tá ficando bonito, ó Tá ficando bonito Um príncipe Um príncipe Um príncipe Tá ficando bonito Nunca Não tem como Você deve levar alguns cachorros com você Entendi E aí Eu não tenho Isso tem uns Ah, isso tem uns cinco anos Que o Ariel tá assim Vamos comprar um apartamento Pra nós Pra ficar mais tranquilo Ele tá assim Você fica aqui na casa Tipo assim Porque eu moro na empresa, né? Sim Não tem privacidade Não tem nada Não tem nada mesmo Eu já morei assim E aí ele briga comigo Mas não é possível Eu tô sentindo Mas como que eu vou fazer? Porque pra comprar uma casa igual essa aqui É caro Uma casa grande Você não pensa nem primeiro lugar Onde você vai ficar Você já pensa onde os cachorros Não, é, uai Porque senão Eu tô nessa pelética Um tempo, minha vida Eu lembro quando você pensa Não, tudo e os cachorros Igual minha mãe Deu um tanto de peça bonito assim Tudo assim Da cristaleira dela Tudo guardadas antigas Tudo guardada nas caixas Porque aqui em casa Não tem como colocar nada, não, uai Não, é Por causa do A minha casa é adaptada Lá em cima é tudo adaptado pra cachorro Não é pra gente, não Você vê que peça bonita Que a minha deu Aí a mamãe tá assim Ela deu uma pro meu filho Ele colocou E aí Eu vou te dar uma pro meu filho Eu vou te dar uma pro meu filho